Seja z um número complexo tal que 2z sobre z barra i possui argumento igual a 3π sobre 4. E o logaritmo de 2z mais 2z barra mais 1 na base 3 seja igual a 2. Determine o número complexo z. É uma questão bastante clara, quer que a gente determine, diga qual é esse número complexo z, que satisfaz essas duas propriedades. Quando você toma aqui 2z sobre z barra i, esse número complexo gerado aqui, tem que ter argumento igual a 3π sobre 4. E o logaritmo de 2z mais 2z barra mais 1 na base 3 tem que ser igual a 2. Eu acho mais simples essa informação aqui, então acho melhor começar por ela. Então vamos começar analisando essa informação aí. Que informação é essa, professor? Que o logaritmo de 2z mais 2z barra mais 1 na base 3 é igual a 2. Ora, você vai ter o quê? Que 2z mais 2z barra mais 1 é igual a 3 elevado a 2, ou seja, 9 bem aqui. O 1 passa subtraindo, você vai ter que 2z mais 2z barra é igual a 8. Você pode colocar 2 em evidência, você pode passar 2 dividindo, e vai encontrar que z mais z barra é 4. Só que a partir daqui, a gente fica meio sem ter o que fazer, a não ser escrever z como sendo a mais bi. Z barra, seu conjugado, fica a menos bi. Então vai cancelar mais bi com menos bi, você vai ter 2a igual a 4, ou seja, a igual a 2. Isso é muito bom, porque nós escrevemos z como sendo a mais bi, e já determinamos a parte real, o a vale 2. Então falta descobrir o b, que é a parte imaginária. Para isso, vamos utilizar a outra informação que ele deu. Que informação é essa? Que 2z sobre z barra i tem argumento igual a 3π sobre 4. Essa é a informação mais delicada, por isso que eu deixei para fazer depois, fiz a primeira parte mais simples. Mas vamos lá. Nós temos que trabalhar com esse número, 2z sobre z barra i. Temos que ter um controle melhor sobre ele. Bom, eu escrevi z como sendo a mais bi, então z barra é a menos bi. Só que o a a gente já descobriu na parte anterior, o a vale 2. Então foi isso que eu fiz, substituí o a por 2 aqui. Agora, vamos trabalhar mais com essa expressão. A gente tem que lembrar que o argumento desse número complexo aqui vai valer 3π sobre 4 no final. Então vamos trabalhar mais com a expressão para ver o que a gente encontra. Perceba que a partir daqui a única incógnita já é b, né? Então você já pode determinar b, talvez, a partir dessa relação aqui. Vamos ver. Distribuindo 2 aqui no numerador, ficamos com 4 mais 2bi. Distribuindo i no denominador, ficamos com i vezes 2, 2i. i vezes menos bi. O i com i vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Aí, vezes menos b, fica só mais b. Então está aqui, desse jeitinho. E é um procedimento padrão você fazer o quê? Multiplicar pelo conjugado do denominador em cima e embaixo. O numerador e o denominador a gente multiplica ambos aqui por essa fraçãozinha com o conjugado aqui, tá certo? Isso vai nos permitir encontrar esse número complexo numa forma em que o denominador seja um número real. Isso é ótimo para poder analisar mais informações. Bom, a gente distribui aqui no numerador, o 4 com b, 4b. O 4 com menos 2i, menos 8i. O 2bi com o b vai ficar o quê? Mais 2b ao quadrado i, tá aqui. O mais 2bi com menos 2i, 2 vezes menos 2, menos 4. Aí vai ter b e vai ter i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1. Então fica mais 4b, certo? Então, aqui no denominador temos o produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. No numerador a gente já pode ir arrumando as coisas, separando aqui, ó, 4b com mais 4b, juntamos aqui, ó, 8b, né? E aqui a gente colocou o i em evidência. Daqui veio 2b ao quadrado e daqui veio menos 8. No denominador, 2i ao quadrado vai dar quanto? 4 vezes i ao quadrado. 4 vezes menos 1 menos 4. Com esse menos que tem aqui fora fica mais 4. Então a gente pode separar em duas frações, tá certo? Uma delas aqui corresponde à parte real do nosso número complexo 2z sobre z barra i, a parte real dele, e a outra corresponde à parte imaginária. Veja que o i eu já coloquei aqui separadinho, né? Então, parte real, parte imaginária do nosso número complexo, cujo argumento é 3π sobre 4. Então vamos analisar mais essa parte aqui. O que tem esse 3π sobre 4, né? 3π sobre 4 corresponde a 45 graus, certo? 3π sobre 4 vai ser 135 graus. Isso significa que a imagem desse número complexo, no plano complexo, vai estar posicionada ali na bissetriz dos quadrantes pares. Vamos observar aqui essa figurinha aqui, ó. Então esse é o nosso número complexo, 2z sobre z barra i. Ele nasceu assim, só que a gente foi manipulando e encontrou ele nesse formato aqui, né? Onde o único parâmetro que nós temos aqui é b, né? O que está faltando para a gente ser feliz e encontrar o z. Bom, então temos esse número complexo aqui. O que a gente sabe sobre ele é que o seu argumento é 3π sobre 4. 3π sobre 4 está aqui, ó, na bissetriz dos quadrantes pares, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então está na bissetriz dos quadrantes pares. É um ângulo que corresponde aqui a 135 graus. Eu não estou dizendo que a imagem desse ponto no plano complexo é esse pontinho aqui, não. Estou apenas dizendo que ele está aqui, ó, nessa semirreta. De origem bem aqui, ó, partindo para lá, né? O que acontece com esses pontos? Com esses números complexos? O que a gente pode dizer sobre eles? A gente pode dizer, com certeza, que a parte imaginária é o oposto da parte real. Vou repetir, ó. A parte imaginária vai ser o oposto da parte real. Por exemplo, se aqui fosse, sei lá, 3, aqui era menos 3. Se aqui fosse 5, aqui era menos 5. Porque está na bissetriz aqui dos quadrantes pares, tá certo? E está nessa região, né? Da origem para cá. Não vai estar ali para baixo, não. Porque se estivesse aqui para baixo, o argumento era outro, né? Vinha até aqui, ó. O argumento vinha até aqui. Só que o argumento é 3π sobre 4. Vem apenas até aqui. Então, ele está nessa regiãozinha aqui, ó. E nessa região, tá certo? Aqui na bissetriz dos quadrantes pares, a partir da origem aqui para a esquerda, você vai ter o quê? A parte imaginária igual ao oposto da parte real. Se aqui for 5, aqui é menos 5. E por aí vai, né? Para lá. Então, como é que fica a situação? Temos aqui esse número complexo. A gente já sabe que a parte imaginária é o oposto da parte real. E daí? Ah, tem outra coisa. A parte real, com certeza, vai ser negativa, né? Vamos observar isso aqui. Como vai estar para cá, a parte real vai estar para cá, né? Vai ser negativa. Isso é muito importante para a resolução. Porque a parte real sendo negativa, olha que esse denominador aqui é positivo, né? Então, aqui vai ter que ser negativo, aqui em cima. Ou seja, o b terá que ser negativo. Isso é muito importante no final. O b tem que ser negativo. E a parte imaginária, aqui, ó. É o oposto da parte real. Então, a gente já escreveu isso aqui, ó. Colocando o menos aqui. A parte imaginária é igual ao oposto da parte real. Esses denominadores são iguais. Cancelam. Sobra apenas uma equaçãozinha de segundo grau. 2b ao quadrado menos 8 igual a menos 8b. Esse cara aqui, ó. Passa para lá com sinal positivo, dividindo todo mundo por 2. E a gente encontra b ao quadrado mais 4b menos 4 igual a 0. Com a equaçãozinha simples de segundo grau, a gente resolve sem nenhum problema. Veja que no final temos duas raízes. E numa delas, ó. Isso aqui é positivo, né? Porque esse cara aqui é maior do que 2 em módulo. Então, esse cara aqui é positivo. Então, a gente tem que ficar apenas com esse daqui, que é o negativo, certo? Então, a gente já tinha encontrado que o a valia 2. O b vai valer menos 2 menos 2 raízes de 2. Ou seja, nosso número complexo z é igual a a mais b, ou seja, 2 mais menos 2 menos 2 raízes de 2i. Então, a questão pedi que a gente determinasse o número complexo z. O número complexo z é 2 mais menos 2 menos 2 raízes de 2i. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Esses vídeos dão trabalho para serem feitos. Então, se você gosta, é importante que você valorize. Clique aí em gostei, deixe um comentário, que a gente fica feliz e faz mais vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau!